Dizem quando a mulher é boa De rosto o corpo Dizem quando a mulher é boa De corpo o rosto Mas a maravilha não é assim Dizem que ela é do que Então se for assim Que feitiça mais Porque o que ela faz Já ninguém mais faz Oh maravilha, maravilha, maravilha Oh maravilha, maravilha, maravilha Fomos de feita como Olha só o teu mundo Vai quer me matar Oh maravilha, maravilha, maravilha Oh maravilha, maravilha, maravilha Fomos de feita como Olha só o teu mundo Vai quer me matar E aí Maravilha, maravilha E aí Estava em tremeza minha água, tuva lá e ti puxita em rebolar Juro meu dedo bote com a moça, quando tocai no meu peito Eu fico sem jeito, que a ti vejo um bom arquiteto Só você que comando meu guete, e aí desde lá da proca e vai te ver Maravilha das apetecer, pouco a pouco vou te descrever Só você que me vai enloquecer Oh, maravilha, maravilha, maravilha Oh, maravilha, maravilha, maravilha Foz de feita como, olha só o teu Tá quer me matar Oh, maravilha, maravilha, maravilha Oh, maravilha, maravilha, maravilha Foz de feita como, olha só o teu Tá quer me matar Contigo tudo brilha, maravilha, maravilha, maravilha Oh, maravilha, maravilha, maravilha E faz coração Me mata nas calmas Oh, maravilha 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 Me mata nas calmas Me manda no chão